Emajá faz parte, como todos os orixás, do panteão africano, né? E é uma das divindades mais antigas. Ela é a dona de todas as águas, né? A mãe dos mares e dos oceanos, os negros, os pretos, os afrodescendentes. Se vê homenageado por conta de toda a história, porque Santos é a vanguarda do negro, né? Santos tem uma história muito profunda com a negritude, né? É um tema que eu nunca tinha tocado. Nunca tinha feito uma imagem preta, assim, religiosa. Pesquisei um pouquinho também, me interessei em conhecer coisas sobre esse tema, né? Foi uma experiência muito boa. Para nós é uma grande conquista, num ano de pandemia, onde não conseguimos fazer a procissão no formato tradicional, em procissão terrestre, marítima. Hoje fizemos a colocação da estátua, que foi um grande presente. E a carreata que nós vamos fazer, a procissão terrestre em forma de carreata, para levar o presente de Mãe Emanjá para os mares. Mãe Emanjá para os mares. Mãe Emanjá para os mares. Obrigado.